É bem mais grosso, o barra da rama, do aça, do aça, do aço, do aço, do aço. É bem mais grosso, o banho que eu faço é, eu saio da despisa, o alho, o montaná. É bem mais grosso, o estar santo, churrasco, pinte e cadu. É bem mais grosso, o melhor que fosse. É bem que matou É nas igrejas, cada um, os colunas É sangue, rodeio, caralho, as espetivas É bem que matou É de ser maneiro, contrações, velhomadas Com todos os que caem, com todas as igrejas É bem que matou O sol mais quente que há Aquela vem de adeo Amorim e amorim Faz o ex-sustado É bem que matou O sol mais quente que há Fica parada, meu dia vaiá É bem que matou O sol mais quente que há Fica parada, meu dia vaiá É bem que matou O sol mais quente que há Fica parada, meu dia vaiá É bem que matou O ar amado, o acorçado, o acorçado, o acorçado, o acorçado É bem que matou O sol mais quente que há É bem que matou 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 É bem macroso, grandes heróis, montações de homenagem, com todos os pitareiros, morados e os jovens. É bem macroso, o sol mais quente que há, aquela beijada, a morenia doiria, faz o jejum sustentar. É bem macroso, a coquinha da cidade, e preparada pela vida, para que ela. É bem macroso, o sol mais quente que há, e preparada pela vida, para que ela. É bem macroso, o sol mais quente que há, e preparada pela vida, para que ela. Cuiabá, é bem macroso.